E aí, Marcão? Muito molhado? Caraca, olha. Ah, mas olha o que ele vai estrear. Olha lá, esportiva zero. Miura? Miura. Miura, hein? Ainda não faz molhada, não. Hoje vai ter que fazer. Tchau, 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 tchau. Estou na merda. Está na merda? Foi só o primeiro lance. Você vai passar bem, bora. Não, pode desligar essa porra. Não, bora, bora. É o último lance, cara. Bocana, cara. Vai, é só dar um jump aí. E aí, não vou, mano, não vou. Qual é, bro? Bora. Não era nem que eu estava fugindo aqui. Ah, fala sério. Estou na posição. Parei de gravar. Pronto, bora. E aí, chegou? Porra. Quase que você arregou, hein, brother. Se não somos nós aqui com muito incentivo, muita moral e ficava lá embaixo e não ia nem conhecer o polegar. E aí, Augusto? Chegou. Olha lá, ó. Cadê o polegar? E lá pra cima, é o dedo. Fácil? Fácil. Com a carioca de vento, ele tudo é fácil. Ah, porra. Parece pro Mauro. Fácil. A Bíblia! Tchau, tchau. Tchau.